Boa noite. Temos que falar um pouco mais rápido, por causa do tempo, e esses problemas todos de São Paulo, as grandes metrópoles acontecem isso. Agradeço ao presidente, à diretoria do Cresce e à presença dos senhores aqui neste instante para que possamos falar sobre ética e moral, só tendo uma diferença do que é exposto em palestras de ética e moral, porque nós vamos potencializar a responsabilidade diante da ética e da moral. Porque, se nós falarmos de ética, didática, ou de moral, didaticamente também, nós vamos cair naqueles comentários comuns, que a ética vem da Grécia, a origem, etos, quer dizer, comportamento e caráter, nós vamos falar que moral é o conjunto de costumes e de comportamentos no cotidiano, que moral seria, assim, as experiências do nosso cotidiano, da nossa vida. Só que nós vamos potencializar essa responsabilidade que nós temos, principalmente na condição de corretores, no nosso desenvolvimento profissional. A ética tem uma origem. Ela tem origem a partir da existência do que nós chamamos de sociedade. Ela teve início a partir. Foi que o homem começou a discernir, a discutir sobre os problemas éticos ou essenciais do homem. Segundo a teoria de dois personagens da história, um francês e um inglês, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, têm uma teoria ao que nós chamamos de contratualismo, que seria um entendimento de que a sociedade, numa determinada época, decidiu que precisava ter um líder. Esse líder seria o príncipe, e que nós conhecemos hoje como Estado. Então, a sociedade se reuniu, abdicaram dos seus direitos em prol de um líder que assim determinava o que ia acontecer na sociedade. Porque, por essa teoria, antes desse fato, dessa decisão social, nós vivíamos no Estado natural. Todos tinham direito, ao mesmo tempo, sobre todas as coisas. Então, essa é a ideia do contratualismo. Thomas Hobbes, para que nós possamos compreender a ética, eu cito Thomas Hobbes pelo seguinte. Thomas Hobbes escreveu, dentro do livro, chamado Leviantin. Leviantin está dentro da Bíblia, em Jó 40 e 41, que é aquele monstro sem coração, sem emoção, duro, talvez até cruel. Ele quis dizer o seguinte, que o Estado tinha que ser assim. ele tinha, por princípios, é assim, o príncipe tinha que ser deitador. Ele tinha que mandar e desmandar, como bem entendia, inclusive, não interessando os meios, mas apenas buscando os fins. que é o que nós temos que ter cuidado na profissão. Thomas Hobbes achava que o homem é oco em relação a outro homem. Ele é opaco. Um homem em relação a outro homem. Já Jean-Jacques Rousseau, que escreveu do contrato social. Ele tem esse mesmo princípio de que a sociedade se reuniu e que abdicaram dos seus direitos, só que ele é um pouco mais sutil, porque ele diz o seguinte, a sociedade é que manda na própria sociedade, porque é assim, ele vai lá, a sociedade, todas abdicam do seu direito, passa para o príncipe e o poder, mas as vontades são emanadas dos próprios integrantes da sociedade. Ao contrário de Hobbes, ele diz que o homem nasce bom e que o meio é que o transforma. Hobbes age que o homem já nasce ruim, ele já vem ruim. E Jean-Jacques Rousseau que o homem nasce bom e o meio o corrompe. A partir dessa teoria, que hoje, no meio filosófico, sociológico, antropológico, nos estudos, em parte está superada, mas serve como introdução ao entendimento sobre a ética. Há quem diz que a ética são leis geradas a partir da moral. E a moral, segundo alguns filósofos, a moral tem origem a partir dos costumes do cotidiano, das experiências, dos costumes do dia-a-dia, da prática do dia-a-dia. Essa que é a moral. eu discordo em prática. Pode pesquisar em qualquer meio. Ninguém vai falar da forma que eu vou falar aqui, porque eu andei fazendo o meu estudo. Pode não ser a verdade absoluta e nem ser uma verdade única, porque, graças a Deus e a minha consciência, sou humilde. Mas eu creio nisso que eu vou falar. É isso que eu chamo de potencializar a ética e a moral na nossa profissão do corretor de imóvel. Moral não é só isso. Eu acredito que nós, enquanto humanos, esses corpos que nós estamos aqui, presentes, que um enxerga o outro, existe um vital. vital. Este vital tem uma origem e traz consigo, na sua essência, o que eu chamo de moral. Vamos dizer assim, então, seria a moral primeira, que, metafisicamente, que a metafísica estuda, que é a causa primeira, e, se nós falamos de causa primeira, nós estamos falando de Deus. Então, esse vital vem de Deus ou da natureza ou da essência primeira. então, quando o ser nasce, ele já traz, esse ser que ocupa um corpo material, ele já traz consigo um registro moral, vamos chamar de moral. Quando ele entra aqui na sociedade e começa a vivenciar o seu caminhar no trabalho, na família, na sociedade, ele passa a adquirir ou assimilar situações que vão alterando a pureza desta moral. Ele passa a se corromper no dia a dia. Aí é que eu chamo a atenção. o corretor de imóvel ele precisa, como dizem, vigiar-se. Se vigiar. Ele tem que verificar e ter cuidado com as possibilidades desta corrupção moral. Porque o desenvolvimento profissional tem um comodismo das situações. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque é muito melhor, a gente ganha dinheiro mais rápido e já resolve tudo. Ocorre, que eu falei agora há pouco, que ele veio, nasceu aqui, aquele vital que lhe dá vida, porque, no momento que a gente morre, vira matéria pura e o vital sai, que nós chamamos de espírito. E nós não podemos carregar isso negativamente, tanto nas questões morais, vivenciais, aqui hoje, nessa dimensão, como nas possibilidades de existir em outras dimensões. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que ficará registrado na vida de cada pessoa. Por quê? A sua ou a minha ou a nossa história poderá significar uma derrota. eu acredito piamente. Eu gostaria de citar, como está nas explicações da palestra de hoje, o comportamento de um corretor de imóveis, de um advogado e de um médico, dentro da ética e da moral, ele tem que vigiar realmente pelo seguinte. Porque nós não sabemos profundamente ou totalmente como nós vamos responder isso. Quem sabe poderíamos dizer que nós responderíamos toda a nossa o nosso comportamento a Deus. Não importa a religião, não importa nada, a existência dele. Neste plano, quem sabe em outro. Eu vou citar uma passagem bíblica, porque nós tínhamos lá em Roma um tribuno chamado Saulo, que é o Paulo do Novo Testamento. Ele era muito sábio. O tribuno, para ele trabalhar como tribuno em Roma, ele tinha que ter uma sapiência muito grande, senão ele não podia representar Roma. Mas, diante de um fato, ele passou a ter uma visão diferenciada daquilo que ele praticava, que era o ato até de matar. Ele não tinha consciência. Então, muitas vezes, a moral, em uma determinada região, por exemplo, na África, onde se mutila uma pessoa, a concepção moral de lá é que não é imoral. é antiético para nós e imoral para nós. Por quê? Mutilar a criancinha, a mulher, por causa disso, daquela tradição, para lá não é imoral e nem antiético. Mas, a partir do momento que ele tem uma visão diferenciada, que nós podemos nascer com essa visão nova, que é agora, da nossa responsabilidade ética e moral perante a nossa profissão, nós podemos, a partir de amanhã, se caso seja necessário, eu acredito que eu não posso julgar ninguém, quem sabe a visão pode ser um pouco diferenciada e essa responsabilidade passa a aumentar a partir desse esclarecimento. Na Bíblia, tem lá em João já, já eu termino o Paulo, mas eu vou ter que entrar em João. Em João tem uma parte que fala assim, que Jesus ele orou por ele, orou pelos apóstolos, depois orou por nós e chegou numa frase no João 17, 21 e ele fala da seguinte forma, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Perceba que metafisicamente esta afirmação é muito forte, porque ele está dizendo que Jesus, palavra de Jesus, João 17, 21, ele está em Deus e Deus está nele e nós estamos neles. significa que se está falando de unidade, unidade espiritual, mas como nós vamos ter princípios éticos e moral na nossa vida profissional se nós, no caso, somos cristãos, como que fica essa unidade? Como que nós buscaremos essa unidade com Deus? Então, eu estou potencializando a responsabilidade do corretor diante da ética e da moral. Cabe perguntar como que permanecemos nesta unidade espiritual? para que nós não precisamos responder um dia qualquer ou em outra situação qualquer ou quando nós partimos? Porque tudo fica registrado, com certeza. Tem que ter uma justificativa de como se manter nesta ética e na moral não a profissão. Tem que ter uma fórmula. Aí é que entra o Paulo. Paulo diz em Gálatas 5, 17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Para que não façam, para que não façeis, o que quereis? Aí é que entra nós, como profissionais, como seres humanos, como familiares, como pertencente à sociedade. se trilharmos o caminho da carne, nós estamos falando igual Thomas Hobbes, o homem é oco em relação ao outro, opaco em relação ao outro, e não interessa os meios, mas interessa os fins, aquilo que nós vamos buscar, que no nosso caso é dinheiro, comissões e trabalhos uns com os outros, corretor e corretor ou corretor e clientes, se ficarmos só pela carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne para que não façais o que quereis. Então, existe esta guerra a ser analisada que está dentro de nós. precisamos caminhar pelo espírito e caminhar pelo espírito significa o seguinte, ser justo nos nossos negócios, ser claros, ser objetivos, ter fidelidade, ser benigno, fraterno, justo, ser o que chamamos somos humanos. Por quê? Nós, na profissão, temos que ser justos, corretor com outro corretor. Tem profissionais que poderiam, alguns profissionais poderiam ocorrer o fato, quer ver? Ocorre isso. Um diz para o outro, num e-mail, num telefone, numa comunicação qualquer, que existe um imóvel que é maravilhoso que vai ser fechado, aquele nem sabe daquilo que foi dito, já passa para o terceiro que é maravilhoso, o negócio vai dar uma grana preta e é muito bom e já passa para o outro, daqui a pouco, tem dez pessoas naquele negócio fictício, sem responsabilidade de um corretor com o outro. isso é uma questão moral e ética. Sócrates tinha uma frasinha pequenininha, interessante, ele dizia que a virtude é conhecimento e vício é a ignorância. Isso é vício, isso é má-fé, isso é falta de responsabilidade. Porque a pessoa está falando, o profissional está falando, sem pensar que aquele cidadão, o outro, seu colega de trabalho, vai ter problemas, vai perder dinheiro com trânsito, vai perder dinheiro com telefonemas, vai perder dinheiro com e-mail, vai pagar todas as despesas, por nada. muitas vezes, não estou condenando ninguém, mas um advogado, um outro corretor que nem sabe desse carrinho todo, dessa carreata, que supostamente só um sabe, o primeiro que levantou a lebre. E depois não deu certo, cada um dá sua justificativa. Como é que fica? Como é que fica intrinsecamente a sua consciência? Isso estou falando de corretor para corretor. E diante do cliente? Aqui, no Código de Ética da própria Cresce, no artigo 4, se não me engano, terceiro, está escrito lá. Desenvolva o negócio que seja, que não tenha qualquer ato nulo ou injusto, que não seja imoral. O assunto é ético e moral. Se o legislador que criou essa resolução, ele, sem talvez pensar no assunto aqui da moral do nosso vital, do nosso espírito, da nossa essência existencial, moral, ele falou imoral, ele não está falando só imoral, social ou do direito, que é a responsabilidade civil. Então, veja bem, o direito, a diferença entre ética, moral e direito é que ética, comportamento, caráter, moral, em duas divisões, uma que é normalmente falada, que é a moral, que é os costumes do cotidiano, as experiências de vida, e a moral que estou falando aqui, que é aquela moral que vem lá do início da sua essência, que você não pode corromper, é morte certa, é uma morte diferente, porque usou a sutileza e a maldade para prejudicar o próximo, seja o corretor, colega, seja um cliente, principalmente o cliente, que queria realizar os sonhos. Por exemplo, você quer ver um exemplo prático atual? Eu não vou nem afirmar que todos os corretores saberiam do que eu vou falar. Muitas vezes o cara vende o imóvel, ele pode não se apegar na situação. com essa mudança circunstancial do juro, todas as pessoas que compraram imóveis de um tempo para cá estão sofrendo e vão sofrer e vão perder dinheiro, porque um imóvel que foi comprado por 100 mil, ele passou a custar 190 mil, dependendo de alguns benefícios sociais da Prefeitura, do Estado, da União, que veio o metrô, que passou o próprio IPTU, os gastos acessórios, o custo da obra, tudo. será que na hora que estava vendendo o imóvel o corretor estava consciente destas circunstâncias? Porque, percebam bem, em 2010 teve uma mudança no artigo 723 do Código Civil. Lá, antes de 2010, daquela data da mudança do artigo 723 do Código Civil, estava escrito assim, que o corretor deve prestar as informações necessárias para desenvolver um negócio, senão ele pode até ser responsável por perdas e danos. Agora, tem uma pequena diferença. Eu trouxe um papel aqui, que eu peguei o artigo para não trazer o livrão, que ele é mais pesado. Olha só. Olha só. Porque aumentou do 723, aqui nesse Código de Ética da OAB, acho que não foi atualizado ainda, porque deve ter um estoque aí, mas tem que olhar lá no Google. É a Lei 12.236. 12.236 de 2010. Ela criou um parágrafo único. veja, escutem o que fala o parágrafo único. Sob pena de responder para o Pedro Zidano, o corretor prestará ao cliente todo esclarecimento acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valor e de outros fatores que possam influir no resultado da incumbência. Ali, por detrás dessas palavras, está escrito o seguinte, para entender que nós temos que comprar um imóvel antes de vender. Nós temos que ser justos. Nós temos que praticar o que nós chamamos de moral ou de procedimentos éticos. Para vender esse imóvel, você tem que comprar. Está escrito ali. Está falando em outras palavras o seguinte, conhecer intrinsecamente o negócio na sua essência. Quais são as repercussões que vai ter aquele negócio? Porque, se eu tivesse conhecimento que o senhor e a senhora fossem lá comprar um imóvel no estande e eu soubesse que poderia ocorrer um fato desse que mudaria todo o seu sonho. pessoa pegou lá uma indenização de 20 mil reais. É lógico, nós queremos uma comissão. Ah, vai pintar 5 mil na minha vida, eu não posso perder isso. Eu deixo ele entregar os 20 mil. Sei que vai ocorrer isso, vai ter uma mudança econômica, porque o bom profissional vive todos os dias verificando as possibilidades no horizonte do seu trabalho. Ele tem que saber dessas coisas, mas o dia-a-dia não permite. Ficam sabendo, queridos irmãos, que eles vão perder o dinheiro que dão, vão, quer dizer, não perdem tudo, porque a lei 8.078, que é a lei do consumidor e outras leis, preservam o direito de recuperar, mas não recuperam comissões, não recuperam os impostos que foram pagos dos imóveis, todo mundo sabe disso, a construtora vai arrumar um jeitinho de complicar, mas não recebe mesmo, é difícil, tem que entrar na justiça muitas vezes, aí dura 10 anos a briga. E ele não tem mais dinheiro, mas o corretor levou a comissão. queridos companheiros de trabalho e queridos irmãos, nesta unidade que eu falei agora há pouco atrás, nós somos extensões um do outro e nós temos que compreender isso, porque o mundo vai ficar cada dia pior. Por isso que o planeta está em ebulição, porque nós do planeta não respeitamos a integridade de cada um dos outros. O senhor Renzo, o senhor avisa aí quando faltar uns cinco minutos para terminar o horário. enquanto não compreendemos a essência desse entendimento de que um é extensão da vida do outro, não seremos felizes, não teremos paz e não teremos amor para os nossos descendentes. porque se acharmos que nós vamos morrer daqui uns dias, meu neto que se vire, meu bisneto então é que se vire mais ainda. A geração está ferrada. Desculpe a expressão, mas é isso do dia a dia que se fala. Foi criada há uns tempos atrás uma palavra chamada sustentabilidade. Olha só, dentro da ética e da moral. Eu tenho quase certeza, até esses dias atrás eu também estava achando que sustentabilidade nós estávamos falando de preservação da natureza. Nós temos que preservar as árvores, nós temos que preservar os rios, nós temos que conscientizar as empresas para ter responsabilidade social difusa e coletiva. ter um detalhe que esquecem, que todos esses fatores são reais, verdadeiros, e que devem ter cuidado mesmo, mas esquecem de um detalhe, a nossa existência. Detrás de cada um desses fatores existem seres humanos. corretor, que é o nosso caso, temos que pensar em termos de sustentabilidade, responsabilidade civil e a preservação da existência humana no amor e na caridade. Então, percebam que a diferença dessa palestra é que eu não fiquei na metodologia didática que veio lá de Sócrates. Aliás, eu faço até uma pergunta que eu gostaria que oportunamente até questionasse e podermos discutir. Cadê os filósofos? Porque, para falar de ética e moral, nós temos que falar de filosofia e repercutir nos casos reais de sociologia. E hoje eu enveredei uma parte de ser cristão sem falar em bandeiras, porque bandeira não interessa, o que interessa é ser cristão, verdadeiro, amar o próximo como extensão da minha vida. vida. Quando eu firo esse homem, eu estou ferindo a mim, a minha existência. Estou ferindo a Deus que está na unidade. Eu tenho que respeitá-lo como meu irmão, como ser humano companheiro de trabalho e respeitar os clientes que vivificam e que dá forma de vida existencial para nós, corretores. Nós temos que amar o próximo trabalhando e buscando o nosso dinheiro do dia a dia. Isso é permanecer em unidade, união, amor, fraternidade. Está acima. Perceba bem, eu até risquei vim falar disso aqui. Que dependendo, se vocês não tivessem amor no coração, não tivessem essa paciência de estar aqui presente com humildade, escutando um outro irmão, que sabe talvez até menos do que os senhores, provavelmente menos, percebam a importância destas palavras. quando nós decidirmos trilhar os caminhos dos quais eu estou falando aqui, nós vamos fazer um mundo melhor. Não precisa passar a perna no colega para vender um imóvel. não precisamos potencializar o espírito de desejo dele ganhar a comissão com mentiras. Não, vamos fazer isso com carinho, com amor. Aquele cidadão que vai comprar a casa, ele vai comprar a casa de algum corretor. O cresce com seu código de ética, a sua fiscalização, a sua direção, ele está zelando por nós. Ele está zelando por nós. Mas eu já ouvi, eu já ouvi, gente falando, aqueles malditos vêm aqui me perturbar, mas que perturbar, ele está ali para zelar, ele é nosso irmão, está trabalhando, está zelando. olha, eu vou falar uma frase aqui de 1960 mais ou menos, de John Friedgerard Kennedy. John Friedgerard Kennedy, ele disse assim, numa palestra que ele estava fazendo nos Estados Unidos, ele disse assim, não pergunte o que você, o que os Estados Unidos fazem por você, mas, o que você faz pelos Estados Unidos, aparentemente está querendo sugar a gente, mas eu vou ser sincero para vocês, por que que não? Vou parodiar, não pergunte o que o cresce faz por vocês, mas o que você faz pelo cresce, sabe por que? O cresce é você, o cresce somos nós, nós somos do cresce, nós fazemos o cresce, nós transformamos ele numa coisa ruim, se quiser também, por questão de valores, então, quando a gente pensar desta forma, o que ele quis dizer lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é dos americanos, se nós fazermos o bem para o cresce, ou seja lá como Kennedy falou, para os Estados Unidos, significa que nós vamos ter vida boa, a profissão é respeitada, nós vamos ter valorização monetária na mão, nós vamos ter um desenvolvimento de respeito perante a sociedade, porque tem muitos institutos, o cresce é um só, então, nós criamos a dignidade dentro da ética e da moral para o nosso bom vivenciar no dia a dia. você compreendeu como muda a performance da coisa? O cidadão ali é um bandido, suponhamos, não sei, não conheço nenhum bandido do cresce, mas suponhamos que tem um bandido ali, que diz que é corretor, ou que trabalha e não é corretor. Você tem a obrigação de zelar por você, e, quando você zela por você, você está zelando pelo cresce, que é o conjunto, é o grupo. Então, a nossa existência está consubstanciada dentro do amor, da caridade, da ética, da moral. É assim que funciona. ou nós vamos trilhar o caminho do Thomas Hobbes, quando diz que o homem é o lobo do homem. Olha só a frase dele no livro Leviantan. O homem é o lobo do homem. Será? Veja bem, lá naquela unidade, pai, assim como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles estejam em nós, está falando de unidade, mas não está de respeitando o que nós chamamos de individualidade. Individualidade. Cada um de nós carrega um vital, uma essência espiritual, inteligência natural. estrutural. Cabe nós não nos corrompermos e nem ser corrompido pelas estruturas que pregam a falta da ética, da moral, da dignidade, que destrói a essência da existência do homem, que somos nós. Esta é a diferença. Quanto tempo falta ainda? Cinco minutos. Eu teria mais o que falar. Eu teria uma parte didática um pouco mais extensa em outra oportunidade. Quem sabe seria me dado este privilégio, inclusive, de estar na frente dos senhores. Mas pensa só isso a partir de amanhã. Olha, eu queria dizer uma coisa para encerrar. já reparou que nos meios financeiros e econômicos de qualquer instituição brasileira, o cara entra lá dentro da Bolsa de Valores em algum lugar e fala assim, eu amo a Deus, eu amo o próximo. Ele é xarope, porque onde tem dinheiro parece que não tem a presença de Deus. é maravilhoso. Amanhã nós chegamos, parece que o homem se constrange de falar de Deus, meu Deus, falar de Deus, falar de amor, de respeito, recíprocos. a partir de amanhã, vamos falar assim, olha, eu respeito você como corretor, você é meu amigo, eu tenho uma propriedade em tal lugar, essa propriedade pertence ao seu João da Silva e nós vamos trabalhar. Aí eles falam, mas se eu falar para o outro corretor que é do João, ele corre lá e entra, mas, meu amigo, se nós continuarmos nessa caminhada de pé atrás, todos vão para trás, é todo mundo com o pé atrás, ninguém põe o pé na frente da vitória, da conquista, do respeito e do amor, isto é o que importa para a nossa vida profissional, na nossa vida como pai, como marido, como filho e como amigo. eu desejo a todos que estão aqui presentes e a todos que estão assistindo hoje ou em outros dias, porque está sendo gravado provavelmente e isso ficará no ar lá na internet, que permaneçam a paz, a benignidade, o respeito, o amor entre todos os nossos corretores e que nós possamos vivenciar novos dias de glória, de conquista, de prosperidade, mas sem morrer diante de Deus. Boa noite. meu cargo